Tem uma situação dolorisíssima no centro de Colorado. Na noite não tem papel UVC. Na noite é uma máquina de trá-la, tem lunas quebram, e não tem que beber água. Tem o calor que tem aqui, tem água e pipa. Na noite não tem pão para quem não come. O lugar está rolando na urina, para que não tem placa para comprar detergente. Agora que a gente vira mal na noite, não está mal com a ambulância, não põe a gente em outro, em outro, em outro, em outro, em outro hospital, para que não tem gasolina. Situação, em 2012, no centro de Colorado. Na hora que a gente abriu a boca, está a amenazar, está a sacar. Recentemente, tem uma pessoa que está sentindo mal, em outro, não tem gasolina para ir para o médico. Na sua própria moda, ela chega ao médico, o médico dá remédio, remédio é que vai tirar o ferro, e ela vai sacar fora do centro. Para que a gente tenha cuidado. Saiba que essa situação, então, a gente tem que atender com bonita papel de detenção do centro, na hora que não tem placa nem para comprar gasolina, nem para comprar papel UVC. Então, a gente tem que atender com a costa grande, mas, sim, tem renda pensionada, que ganham milhas e milhas de florim, e para nós, adictos, que trabalham voluntariamente, para não poder recuperar, para vir a renda da sociedade, com a roupa da renda, que tem a nossa sociedade, mas, de uma maneira ou outra, como a gente considera, que a gente considera que essa, que é uma debilidade, que tem que ter uma vida aqui, mas, então, é renda, que não sabe de trabalhar aqui, para pessoas, renda, que estão atasado de trabalhar aqui, nem está atrevida mais, é renda, não sabe nada, diversos lá, é bem aqui, e saque, renda, ainda não, concentrados, campos, é de, não, mas é, 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 visto, se não tem, se não quer seguir, em maneira inumana que eu vou tratar, que eu me sinto em regra, não estou me sinto de acordo com isso, mas lastimamente que eu tenho um inumano que eu sou de, e se eu vou protestar, eu vou sacar fora do centro aqui e lamentablemente eu vou sair aqui, eu sou de, eu sou de, eu sou de na rua e eu quero que isso vale a pena, para que se a Amnesty International, qualquer comissão das Nacionais Unidas de Privacenia Humana, para bem investigar isso aqui, porque entende o ser humano, mas não é que eu não vou tratar para ir bem.